Galera, galera, hoje vamos falar aqui de Islanakashev, né? Uma macaxeira, né, cara? Mano, tamo entalado com esse homem desde a luta do Charles do Bronx, mas uma coisa vou falar pra vocês, esse cara, ele é muito bom, mano. Não é à toa que ele é dom do cinturão aí, tá difícil de tirar esse cinturão dele de horta, viu, cara? Vou mostrar pra vocês agora um pouco do treino de wrestling dele, né, cara? E como é difícil de jogar esse cara no chão. Ele tem uma base absurda, esse cara que tava treinando com ele, ele é sinistro, ele ganha muitos campeonatos, tá? É um cara muito respeitado aí no mundo do wrestling, né, mano? E ali, ó, tá tentando de tudo, dando a vida dele pra jogar o cara no chão e não consegue. Ele é impressionante na base, ele tem um jiu-jitsu muito afiado, cara. Pra quem não sabe, ele tem 13 vitórias em sequência, mano. Tem 5 por nocaute e 11 por finalização. Aí as pessoas falam, ah, mas será que ele não teve medo de lutar contra o Charles do Bronx? Ó, mano, pra quem assistiu a luta sabe que ele ia pro chão qualquer hora, mano. Qualquer hora, não é à toa que ele finalizou o Charles, mas tava meio que tomado... Tinha tomado já o knockdown, mas não interessa. Ele teria ido pro chão de todo jeito, com o Charles do Bronx sem medo. E um negócio que eu acho muito da hora nele é isso. Não paga pau pra ninguém, vai lutar, luta pra frente. E, mano, difícil demais de ganhar desse cara. E ele treinando o wrestling ali, vocês podem ver que não tem como jogar o cara no chão, velho. Impressionante. E, mano, ele vai dar uma queda muito louca nesse cara aí, quer ver? Ah lá, não que o cara põe a mão no chão, rapaz. Fica vendo. Não. Olha lá. Cinturão não, pra agora não. Mas ali, ó, dá uma descansada, né, cara? Ele tá treinando junto com o Daniel Cormier, né? Nessa época aí ele... Eu acho que o Daniel ainda lutava, né, cara? Ele evoluiu muito desde esse dia aí, né, cara? Então, lutando, treinando sempre com os melhores, né, cara? Não tem tempo ruim com ele, então o cara tá muito bem assessorado aí de lutadores, né, cara? Então, eu falo pra vocês, vai ser difícil demais de tirar o cinturão desse cara, velho. Vamos torcer pro Charles chegar e surpreender. O Charles, ele é acostumado a fazer isso, né, mano? A surpreender geral. Olha lá. Quando o cara entra, queda, mano. E você pensa assim, não, agora vai. Agora vai derrubar essa desgama aí. Mas derruba de jeito nenhum, rapaz. Você tá doido? O cara não consegue derrubar ele nenhuma vez, cara. É empresa... Olha essa queda da puta, que pariu, mano. Véi, isso é um reflexo monstro. O cara colocou a mão no chão um segundo, velho. O Daniel Cormier ali chocado. Tá, tá, mano. Ou, isso é um reflexo muito grande. Olhando do vídeo, parece que não, né? Mas o time que você tem de dar o tapa ali e derrubar o cara, mano, é sério. É muito rápido, mano. Muito rápido. Agora, é que nem judô. Eu acho absurdo o judô aí. O cara saber que você só tem que derrubar. Só isso. E mesmo assim, você conseguir derrubar, mano. Os judô também são muito foda. Mas o wrestling também segue a mesma pecada, né, cara? Que o negócio ali é só derrubar. Então, é por isso que você fica com a base muito só. Olha lá. Ele derruba o cara toda hora, como se não fosse nada. E o cara, tipo, é um campeão da porra toda, cara. É impressionante esse Islamakashev aí, né, cara? Ele vem fazendo lutas absurdas aí no UFC, né, cara? E é finalizador. Não, 11 lutas por finalização. Não é pra qualquer um, não, né, cara? Ele lutou contra o Volkanovski aí também, né, mano? Foi absurdo. Meteórico, né? Primeiro round aí, cara. 3 minutos e 6 segundos aí. Já mandou o homem direto pra casa, né, véi? É... É... Charles Dubronx também, né, cara? Ficou meio entalado, né? Conseguiu finalizar o Charlinho aí no segundo round. Ninguém esperava esse tipo de luta, né? Que finalização. Talvez um knockout e tudo mais. Mas ele vem fazendo grandes lutas aí, né? Contra o Grain, o Hooker, Moisés, né, mano? Sempre por finalização ou knockdown. É muito difícil chegar a uma luta dele. E ele tá por decisão do árbitro. Então, o Russo tem que ser respeitado, né, galera? Então, não tem muito o que falar dele. Ele, se ele tá ganhando aí, a gente tem só que bater palma. Não tem o que falar de mal desse cara no mundo da luta, né? A vida pessoal dele é outra coisa, né? Muita gente tá falando, é porque ele bebe, é porque ele sai. Não, o problema é dele, né? A gente tem que olhar o mundo da luta, ele dentro do octógono, né? Então, ele é um cara extraordinário aí no mundo da luta. Absurdo mesmo. Ai, muita gente fala que o Jiu-Jitsu dele é ruim, cara. Galera, como que o Jiu-Jitsu do cara é ruim? Esse cara tem 11 finalizações na sua vida profissional de MMA. Fala. Tem como, né, mano? Então, as pessoas que são muito fãs do Charles do Bronx, fica falando, pô, nos efeitos do cara, não tem jeito, mano. Se o cara derrotou o Charles do Bronx, pelo amor de Deus, né? O cara, no mínimo, é sinistro. Olha isso, cara. Quando você pensa que o cara vai derrubar ele, velho, ele não cai, velho. Mano, o cara é... Pensando aqui, os João Bobo, sabe? De borracha, bate, quica e volta, quica e volta, quica e volta. É impossível derrubar esse cara, mano. Como que joga esse cara pro chão e finaliza ele? Ali. Acho que agora acabou o treino. O cara foi direto vomitar. Ele foi trocar uma ideia com o Daniel Cormier. Agora foi mostrar o Daniel Cormier. Parece que ele passou mal ali. Alguma coisa do tipo ali. Do nada lá. Mostra do nada. Ah, não. Estão vendo um vídeo. Achei que ele tava passando mal. Ele tava vendo a luta. Mano, comenta aí, galera. Quem vai tomar o cinturão de Islam Macaxeira? Quem? Charles do Bronx? Tomara, né? Tamo torcendo pra isso acontecer. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não é à toa que esse cara é um dos maiores do mundo aí. É o Russo. A Rússia em si tá dominando a parada toda, né? Tamo que ligados nesses russos do satanás aí, que os bichos é bravo. Passa nos links que estão na descrição do vídeo aí, galera. Tamo junto. Até a próxima e fui.